Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos, esse é o seu programa Fique em Casa Aprendendo, é um programa que sempre vai ao ar trazendo essas aulas tão importantes de biologia e também das outras disciplinas que você deve aprender com calma e com o caderno sempre anotando as suas dúvidas. Pessoal, nessa aula eu queria primeiramente te chamar a atenção para você seguir as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram você coloca arroba plataforma Gonçalves Dias, no YouTube também se você quiser ter acesso a essas aulas e outras aulas que você possa ter perdido, você também coloca também a plataforma Gonçalves Dias. E se você também quiser ter acesso, além das aulas gravadas, materiais impressos como porchilas, exercícios para você colocar em prática esses conhecimentos, você também pode colocar no Google Plataforma Gonçalves Dias Portal do Estudante, lá você vai ter acesso às videoaulas, a pochila, um monte de material legal. Tá bom, pessoal? Pessoal, seguinte, na aula de hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante que são os métodos contraceptivos. A gente vai entender o que é contracepção, a gente vai citar aqui para vocês alguns métodos importantes relacionados à contracepção, como por exemplo, o coito interrompido, método da tabelinha, barreiras mecânicas, contraceptivos orais, dispositivo intrauterino. Tá? Então, presta bastante atenção que agora a gente vai começar a falar primeiramente sobre a contracepção. O que é contracepção? Contracepção, como a gente acabou de ver aqui, é a prevenção deliberada da gravidez. Essa prevenção, essa tentativa de evitar a gravidez é até mesmo com o objetivo de evitar uma gravidez indesejada. Principalmente jovens começam a promiscuidade tão cedo, terminam perdendo a sua juventude, tendo que criar uma criança. Porque, logicamente, quem tem, quem se torna pai ou mãe tem que assumir as suas responsabilidades. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, evitar sofrimento para a criança, para os pais, para os jovens que estão envolvidos em problemas como esse, acaba tendo que lançar a mão de métodos que tentem evitar a gravidez, que são chamados de métodos contraceptivos. Eu, por exemplo, aconselho você, jovem, a evitar a promiscuidade cedo, vá fazer amigos, vá praticar atividade física. Mas se por acaso você não seguir esse conselho, pelo menos se proteja e tente evitar a gravidez indesejada. Agora, qual seria o método contraceptivo mais eficaz? Eu estou aqui para dizer para vocês qual é o método mais eficaz que evita a gravidez. O método mais eficaz, pessoal, é a abstinência. Ah, professor, a abstinência sexual quer dizer que eu vou parar de ter relação sexual? É, se você não quer ter o risco de ter uma gravidez indesejada, tá? O primeiro método mais eficaz é a abstinência. É evitar relações sexuais. Lógico que eu sei que você aí, provavelmente, não vai obedecer nesses conselhos. Mas, se por acaso não for obedecer, vai ter que lançar a mão de métodos alternativos para evitar a gravidez indesejada. E esses métodos alternativos, pessoal, são chamados de métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Tá, pessoal? Esses métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, eles podem atuar em diferentes etapas do processo reprodutivo. Durante as nossas aulas de biologia, eu tenho mostrado para vocês várias etapas do processo de desenvolvimento humano. Desde o momento da fecundação até o desenvolvimento embrionário, né? Até a chegada do parto, que é o nascimento do novo ser. Então, em cada uma dessas etapas, existem momentos em que pode haver algum tipo de intervenção, onde esses métodos contraceptivos podem atuar. Então, essas intervenções, elas podem ser, por exemplo, a tentativa de impedir a fecundação, tentativa de evitar que o espermatozoide fecunde o óvulo, tentativa de impedir a gametogênese, ou seja, tentar evitar a produção de células reprodutivas, como o óvulo ou o espermatozoide, a tentativa de impedir a nidação. A nidação, pessoal, é a implantação do óvulo fecundado na parede do útero. Então, existem métodos que impedem essa implantação, que a gente chama de nidação. E aí, nós temos também métodos que podem remover o embrião depois de implantado. Agora, depois que o embrião já foi implantado, se tiver passado da hora, aí, meu amigo, vai ser aborto. E aí, nós sabemos que aborto, no nosso país, é crime. Então, é o seguinte, salvo em algumas situações, que a gente não vai entrar no mérito, mas a gente vai dar continuidade falando aqui do primeiro método contraceptivo, tá, pessoal? Que é o coito interrompido. O que seria coito interrompido? Como vocês podem perceber, é a retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Digamos que o casal, ele vai ter relação sexual, e aí, essa relação sexual, ela é desprotegida, sem preservativo. E aí, o cara, ele coloca uma proposta, não, não se preocupa, não. Quando chegar lá, quando chegar a hora H, a hora de ejacular, eu tiro aqui o pênis para poder evitar ter algum tipo de gravidez. Você sabe que, muitas vezes, essa tentativa, ela acaba sendo frustrada, porque, lógico que, durante o ato sexual, é um ato que traz muito prazer, tanto para o homem quanto para a mulher. E, consequentemente, pessoal, o cara, no ápice do prazer, ele pode ejacular antes de promover a retirada do pênis. E isso é um dos problemas que podem acontecer durante o coito interrompido, tá? A outra situação seria o seguinte. Ah, beleza, eu retirei o pênis, não ejaculai dentro ali do canal vaginal. Ainda tem risco de ter algum tipo de gravidez? Pode ter risco, sim. Por quê? O canal peniano, no caso aqui a gente tem a uretra, né? Que é um canal que serve tanto para passar a urina quanto o sêmen. Esse canal, nós temos, durante o ato de excitação sexual masculina, o homem, ele sempre está promovendo a liberação de um líquido lubrificante por meio de uma glândula que fica na base do pênis. Essa glândula é chamada de glândula bubo-uretral, tá? Então, nesse liquidozinho que está sempre sendo produzido, é uma lubrificação que o homem libera antes dele ejacular. Então, pode acontecer de ter espermatozóide nesse líquido. Então, existe risco, sim, no coito interrompido, tá, pessoal? Risco de gravidez. Agora, o outro método contraceptivo que eu quero falar para vocês é o chamado método da tabelinha, que também é chamado de método do ritmo da tabelinha. E em que consiste esse método? Consiste na seguinte situação. A mulher tem que se conhecer, ela tem que conhecer o seu ciclo menstrual. Geralmente, um ciclo menstrual regular, ele tem cerca de 28 dias a 30 dias. O ciclo, ele começa a ser contado a partir do primeiro dia da menstruação. Então, a mulher, ela menstruou, no primeiro dia que ela menstruou, começa a se contar o ciclo menstrual. E ele vai parar de ser contado até alcançar a próxima menstruação, tá? Agora, quando é que a mulher, ela está no seu período fértil? Na metade do ciclo, tá? Lá em torno do 14º dia. Então, o método da tabelinha, ele consiste em fazer com que o casal evite ter relação sexual nos períodos, no período fértil, tá? O que dura cerca de mais ou menos 3 dias antes ou 3 dias depois do 14º dia. Então, eu imagino aqui um ciclo menstrual de 28 dias. O primeiro dia é o dia da primeira menstruação, certo? A mulher, além de ela contar pelo primeiro dia da menstruação, ela tem que analisar também a sua temperatura corporal. Por quê? Ela vai contando os dias, essa temperatura corporal, a média da temperatura corporal, ela vai oscilando, tá? Quando ela chega lá próximo do 14º dia, que é quando provavelmente vai acontecer a liberação do ovócito, que é o óvulo não fecundado, o que vai acontecer? Vai ocorrer um pico de crescimento na temperatura corporal da mulher, certo? Esse pico de crescimento na temperatura corporal, ele anuncia, é um anúncio, né? De que a mulher está ali naquele período ovulano, ok? E aí, pessoal, essa temperatura corporal, ela vai ficar em torno de 36,5, né? Uma temperatura um pouco mais elevada até o último dia do seu ciclo, quando se iniciará um novo processo de menstruação, que vai se iniciar um ciclo seguinte. Então, o objetivo do método da tabelinha é tentar evitar ter relação sexual mais ou menos 3 dias antes e 3 dias depois do 14º dia. Mas, professor, por que 3 dias antes e 3 dias depois? Geralmente, aceita-se 3 ou 4 dias, né? 3 dias antes, 3 dias depois, ou 4 dias antes ou 4 dias depois. Ou seja, mais ou menos aqui nessa faixa aqui, ó, tá? Conforme aqui eu estou marcando nessa tabelinha. Esse seria o ciclo menstrual, o período fértil, tá? Mais ou menos o período fértil. Porque nós não sabemos, a mulher nunca sabe quando é que ela vai estar ovulando. É provável que no 14º dia ovule, mas ela pode ovular antes, pode ovular no 12º, 13º, ou então depois, no 15º, 16º, então ninguém sabe. Então, para ter uma maior faixa de segurança, evita-se durante essa faixa de período, tá bom? Próximo método contraceptivo, tá? Os métodos que eu vou falar agora para vocês são métodos de barreiras mecânicas. Você coloca uma barreira mecânica para evitar a passagem do espermatozoide, principalmente para que ele não encontre com o óvulo e assim não aconteça a fecundação. É o método que evita a fecundação. É o método mais conhecido, pessoal, é do preservativo, né? Da camisinha, camisinha de látex, tá? Que deve ser usado da forma devida, tá? Por quê? Se o cara usar de forma errada, pode acontecer durante o ato sexual, essa camisinha vir a arrebentar. E aí, meu amigo, tudo pode ir por água abaixo e você pode entrar na gravidez indesejada. Então, a maneira correta é sempre colocar a camisinha com o pênis ereto, tá? E deixar sempre um pequeno espaço aqui, que é o chamado reservatório da camisinha, para que, durante a ejaculação, o seme vai ficar armazenado aqui nesse reservatório. E o homem deve tirar essa camisinha com o pênis ainda ereto depois da ejaculação. Porque, naturalmente, depois que o homem ejacula, o pênis ainda fica ereto por um pouco de tempo, mas, logo, logo, ele vai ficar flácido, tá? E aí, é perigoso ele ainda continuar tendo penetração com o pênis depois que ocorreu a ejaculação. Então, tira-se essa camisinha com o pênis ainda ereto, dá um nó nela e joga no lixo, tá? Da devida maneira. Próximo método contraceptivo, além da camisinha masculina, nós temos a camisinha feminina, que deve ser colocada momentos antes do ato sexual, tá? E aí, na hora da penetração, o homem vai colocar, ele vai inserir o seu pênis dentro da camisinha feminina para poder também evitar a gravidez. Outro método, que é uma barreira mecânica, que a gente pode citar para vocês, é o diafragma. O diafragma é um dispositivo de borracha a ser colocado no fundo da vagina de modo a fechar o colo do útero antes do ato sexual. Então, é como se fosse uma argola, sei lá, e ela é de plástico, tá? E ela tem que ser envolta por um líquido. Geralmente, se coloca um líquido chamado espermaticida, tá? O que é espermaticida? O termo sida, no final, significa veneno, ou seja, o veneno que mata espermatozoide. Então, a mulher, ela coloca lá no finalzinho ali do canal vaginal, protegendo o colo do útero, que é a entrada do útero. Então, o cara, quando ele vai promover o ato sexual, ele vai ter ejaculação e o espermatozoide, ele não vai ultrapassar essa barreira que vai proteger a entrada do útero. Tá, pessoal? É um método de barreira. Outros métodos que a gente pode citar também, como método contraceptivo, agora a gente pode citar os contraceptivos orais, tá? Você vai ali tomar algum tipo de medicamento e esse medicamento vai atuar, impedindo a gravidez. O primeiro deles são as pílulas anticoncepcionais. O que são pílulas anticoncepcionais? É uma mistura de progesterona e estrógenos sintéticos, em que a mulher deve ingerir todos os dias a partir do quinto dia após a menstruação. Então, a partir... Você conta do primeiro dia da menstruação, No quinto dia, ela vai tomar as pílulas anticoncepcionais. Que eu aconselho... Você tem que tomar os anticoncepcionais que são receitados pelo seu médico. Nunca compre esse tipo de medicamento sem orientação médica, tá, pessoal? Então, depois que você começa a tomar, você vai tomar por 21 dias esses comprimidos, tá? E aí, depois que acabam os 21 comprimidos, você para por uma semana, tá? E aí, depois de uma semana, você vai ter a menstruação normal. E aí, você volta a tomar um novo lote de comprimidos depois de uma semana, logo no quinto dia, depois da primeira menstruação, novamente, tá? Essas pílulas anticoncepcionais, como eu já falei para vocês, elas têm a progesterona e estrógenos, que são hormônios. Esses hormônios, se eles estiverem presentes, eles impedem a liberação desses dois hormônios aqui, FSH e LH. São hormônios produzidos por uma glândula que fica na base do nosso cérebro. Essa glândula é chamada de glândula hipófise, tá? H-I-P-O-F-I-S-E. Hipófise, tá? Então, essa glândula, ela deixa de produzir esses hormônios se tiver presente a progesterona e o estrógeno. Se o FSH e o LH não estiverem presentes, não vai acontecer o quê? A ovulação. Então, essas pílulas anticoncepcionais, enquanto a mulher está tomando elas, a mulher não vai menstruar. Por quê? Porque a progesterona e o estrógeno, ela vai promover, ela vai estimular o crescimento do endométrio, que é a parede interna do útero, tá, pessoal? Então, esse é o mecanismo de ação das pílulas anticoncepcionais. Agora, o outro método contraceptivo oral é a pílula do dia seguinte, tá? A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo de emergência utilizado para prevenir a gravidez indesejada dentro de 72 horas após uma relação desprotegida e acidental. O cara estava lá no bem bom, não estava protegido por camisinha. E aí, ó, ele tentou fazer o coito interrompido, só que ele não conseguiu. Aí, ele ejaculou antes da hora. O que acontece? Ele vai fazer o quê? A mulher vai ter que tomar a pílula do dia seguinte, se ela não quiser engravidar. É um tipo de remédio muito forte. Então, esse tipo de acidente não pode acontecer constantemente. porque é um medicamento que afeta muito o organismo feminino, tá? A pílula do dia seguinte, ela pode impedir a ovulação e ela pode impedir a anidação. A anidação, ela impede entre 5 a 6 dias depois da fertilização. Professor, o que é anidação? Implantação do óvulo fecundado na parede do útero. Ela vai tentar impedir isso, tá? Outro tipo de método contraceptivo é o dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU. O que esse dispositivo intrauterino faz? É um dispositivo de plástico e metal introduzido no útero com o objetivo de evitar a concepção. Então, olha só. Antes de eu falar do próximo. Esse dispositivo, ele é um corpo estranho para a mulher. Então, quando o médico, tem que ser colocado pelo médico, né? O médico tem que ser a pessoa responsável por colocar, por inserir esse dispositivo. Quando ele coloca esse dispositivo, ele vai promover uma espécie de reação inflamatória. Como é um corpo estranho, o organismo entende que esse corpo deve ser eliminado. Então, várias células de defesa vão até a região do útero para eliminar esse corpo estranho. Só que esse DIU aqui, esse mecanismo aqui, ele é de metal e plástico. Então, ele não vai ser eliminado assim pelas células da mulher. Então, se tiver espermatozoide aqui nessa região, esses espermatozoides serão destruídos, tá? Por conta dessa inflamação. Outro tipo de método contraceptivo é a vasectomia. O objetivo é cortar esse canal ou ducto deferente para que os espermatozoides não migrem do testículo para a uretra. E assim, o homem, ao ejacular, ele não vai liberar espermatozoides. Ele libera um líquido. Mas nesse líquido não tem espermatozoides. E o último método é a laqueadura tubária, tá? Onde o médico, ele corta, ele vai cortar esse canal aqui, esses dois canais que são os ovídotos ou trompas de falópio, que também é chamado de tubas uterinas. E assim, o óvulo, ele não pode passar para o útero e também o espermatozoide não vai poder se encontrar com este óvulo. Então, eu apresentei os métodos contraceptivos. Espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.